Bom, gente, bom dia novamente. Novamente me chamo Renan, sou aluno do curso de gastronomia aqui do CCS. Meu colega se chama Luca Queiroz, um aluno de administração do CCJTE. E nós vamos apresentar sobre a gestão social e a extensão. Na introdução, eu acho que é importante a gente ressaltar que nós dois somos alunos do programa do Transgarçone, mais especificamente do Núcleo de Empregabilidade, mais especificamente de uma frente que busca falar sobre as parcerias do Transgarçone e busca estudar sobre os temas de gestão social e das parcerias universitárias. Todo esse trabalho se dá numa relação da extensão com o contexto da extensão universitária, a gestão social e um contexto de estratégia. Esse trabalho vai surgir de uma necessidade de revisão integrativa de leitura sobre esses temas. Esses são os temas que vão nortear o trabalho. E nós fizemos todo esse trabalho com base em uma revisão integrativa de leitura. Ele também vai nascer no contexto de reestruturação do Núcleo de Empregabilidade do Transgarçone, como eu falei anteriormente, a gente, quando chega no Transgarçone o contexto de reestruturação, a gente precisa olhar para o futuro e pensar sobre as parcerias. Eu, o Lucas, a gente trabalha muito com as parcerias do Transgarçone e as empresas. Então, a gente começou a criar modelos e começou a criar estratégias para realizar essas parcerias de melhor maneira. Bem, bom dia. Dando continuidade, o nosso referencial teórico vai seguir por dois viés. O entendimento da gestão social e o entendimento também das extensões universitárias. No contexto da gestão social, a gente buscou entender o conceito da gestão social e de que forma ela pode contribuir para a criação e a elaboração de parcerias universitárias. Já no contexto da extensão universitária, a gente buscou entender o que... Desculpa, agora está melhor? Está bem, desculpa, gente. Já no contexto da extensão universitária, a gente buscou entender o que se trata e a gente vê que é um processo educativo, cultural, político e, perdão, esqueci, científico. E a gente viu como que a extensão universitária vai funcionar em conjunto com a gestão social e de que forma a gente vai poder estabelecer parcerias com as organizações fora da universidade. Quando a gente fala dos aspectos metodológicos do trabalho, os portais utilizados foram o CAPES, o Cielo e o SPEL, que é um portal específico da área de administração, economia e algumas ciências parecidas. Os termos de busca foram de gestão social, a parceria, a extensão universitária e parceria universitária. A gente teve uma limitação desses temas na questão dos trabalhos, mas a gente conseguiu achar os trabalhos que vão referenciar essa apresentação. Sobre os aspectos ainda, a gente se baseou na revisão integrativa de literatura, então a gente precisou seguir alguns passos que iam caracterizar esse método. O primeiro seria a delimitação do tema e a elaboração de uma pergunta que iria nortear o trabalho. A pergunta é como construir um modelo de parceria extensionista que nos permita dialogar com as organizações simpatizantes das causas trans, sem deixar de cumprir a prorrogativa da extensão com a entrega à sociedade daquilo que melhor se pesquisa e ensina na universidade pública, gratuita e de qualidade. É uma pergunta grande, mas é um trabalho também grande, então se justifica. Sobre os pontos, rapidamente, a gente teve a pergunta, a gente teve o estabelecimento de parâmetros de busca e de literatura, que vai estar exemplificado aqui, que foram os critérios de inclusão e de exclusão, e isso caracteriza os portais, a etapa de identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, a gente exemplificou no quadro 2, 12 foram de artigos teóricos e empíricos, e apenas 2 foram puramente teóricos, não houve ida ao campo de estudo. A gente teve, então, a construção dos instrumentos e categorização dos estudos selecionados, que vai levar à análise e à interpretação dos resultados desses trabalhos. Finalmente, o último trabalho, a última etapa, é a apresentação da revisão integrativa desse trabalho, que é o que a gente está realizando agora. É, enfim... Sobre a análise dos resultados, mais especificamente do ponto 5, a gente teve sobre o tipo de publicação. Todas essas publicações, elas se mostram na forma de artigo científico. Não haviam revistas, livros ou qualquer outro tipo de material referenciando esses temas. E a gente conseguiu analisar que essa forma de artigo, ela se dava porque todos os artigos, eles utilizavam os temas de parceria universitária, extensão universitária ou gestão social, como forma de viabilizar a formulação do artigo. Nunca esses temas eles eram o ponto central ou o principal foco de estudo. Eram sempre adjuntos de uma outra forma de se pesquisar, outro tema de pesquisa. Sobre os autores, apenas três autores se repetiram. Foram o autor Fernando Tenório e as autoras Thaís Kronenberg e a Flora Silva. A gente estudou mais de 14 autores, apenas esses se repetiram. E isso explica pra gente que esses temas da extensão universitária, da gestão e da parceria universitária, gestão social, eles ainda não são temas amplamente discutidos. Eles não possuem autores dedicados a esses temas e não existe uma base, uma ampla base de pesquisa. Dando continuidade ao que o Renan vem falando, a gente percebeu que existem dois tipos de parcerias extensionistas, que são a gestão social e a extensão universitária em parceria com as organizações religiosas e a gestão social e extensão universitária em parceria com as organizações universitárias. As organizações religiosas, a gente observou que dos 14 trabalhos foram analisados, três eram com parcerias das organizações religiosas. E aí a gente buscou tentar entender o porquê disso. E a gente percebe que, como esses projetos dão muito por questões do assistencialismo, isso chamava a atenção das organizações religiosas. Porque assim elas poderiam se firmar com o discurso que elas já pregam normalmente, e assim poder dar continuidade a essa questão do assistencialismo às comunidades locais. Na parceria com as organizações universitárias, a gente observou que, que no caso eram as outras, eram as demais, a gente observou que era importante as organizações universitárias manterem essa parceria por questões de troca de conhecimento, fortalecer também o conhecimento entre a sua comunidade, no caso a universidade, e assim dar continuidade na elaboração dos programas que, enfim, iriam surgir a partir da parceria extensionista. E aí, dando continuidade, a gente chegou ao modelo de parceria extensionista, que tem base dez critérios, que, bem, eu trouxe aqui de uma maneira mais fácil de ler. O primeiro critério que a gente chegou é que a organização deveria possuir CNPJ ou situação ativa com o governo. O segundo critério era se havia algum histórico de inovação social e que se mantivesse atualizada com as demandas e carências sociais ao longo do tempo. O terceiro critério... Mais alto, né? Desculpa. O terceiro critério é a missão da organização se está relacionada com a supressão de demandas e carência social não atendida. O quarto critério é se possui valores convizentes com a do programa TransGersone. Quinto critério, se possui um código de ética que também seja condizente com o do programa. O sexto, se atua de acordo com a lei de transparência, no caso, a lei de acesso à informação, isso para organizações que são públicas. Se atua em complemento ou soma a atuação do projeto TransGersone. E se a parceria for de inserção profissional, a vaga de trabalho posiciona o programa e os participantes em situação de trabalho formal e digno. Se o programa possui viabilidade estrutural, financeira e de pessoal para estabelecer uma parceria. E, por fim, mas não menos importante, se faz parte do local de atuação do projeto, que, no caso, estamos aqui entre Fundão e Pravermelha, no Rio de Janeiro. Certo. Das considerações finais do artigo, as conclusões... As conclusões é que os temas da gestão social e de parceria universitária, eles ainda são temas que carecem de desenvolvimento maior de produções acadêmicas. A gente conseguiu achar artigos, mas a gente notou que era o único modelo. Eles precisam ainda de autores dedicados ao tema, a gente precisa de produções de livros e de revistas, de produções maiores sobre esses temas. São temas muito importantes, eles são de extrema importância para o transgassone, a gente utiliza eles na formulação dos critérios e do nosso trabalho, e a gente viu que existem poucas formas de publicação. E, no mais, a gente precisa também de artigos, né? A gente carece de artigos, não, a gente carece de autores dedicados exclusivamente ao tema. Eu citei anteriormente que alguns autores se repetem, mas eles não são exclusivos aos temas de gestão social e da parceria universitária. As limitações do artigo, o artigo vai ficar limitado a um público brasileiro, primeiramente pela língua, o artigo é apenas escrito em língua portuguesa brasileira, e também todas as referências utilizadas, elas são nacionais. Então, fica inviável a gente extrapolar os resultados desse artigo para publicações internacionais. E, como sugestões para pesquisas futuras, a gente viu que seria interessante estudar a extensão universitária a partir das dimensões das parcerias, algo voltado para esse tema especificamente, e não de uma maneira geral. Além, também, como o Renan já comentou, que é expandir o referencial teórico em língua não só nacional, mas também em línguas estrangeiras, para que possa ampliar o conhecimento de todos. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.